Aquele abraço amigo do esporte, aquele abraço amigo da bola lá Raquel, tudo bem? Chegando pra gente falar de futebol e a semana tá assim de coisa legal pra gente poder falar. Vamos começar pelo Brasileirão. Tivemos uma rodada com muitos gols no campeonato mais importante do país e o líder Botafogo continua imparável, exatamente. O Fogão venceu o Bragantino por 2x0 e aumentou a distância na ponta da tabela. Agora são 12 pontos de vantagem que tem o Botafogo na liderança do Brasileirão. O Cruzeiro ficou no 0x0 com o Coritiba em casa. Um jogo que nem o treinador Pepa gostou do desempenho. Inclusive fez uma autocrítica. Realmente o Pepa fala o que pensa, diz que não gostou do time, não gostou dele mesmo o Pepa e o resultado de 0x0 acabou sendo ruim porque o Cruzeiro enfrentou um adversário que tá brigando ali pra sair da zona de rebaixamento e era favorito pro jogo. Flamengo e Fluminense ficaram no 0x0 num jogo incrível. Um jogo onde tivemos gol anulado tanto pra um quanto pro outro. Muitas reclamações em relação à arbitragem e frustrações. Resultado ruim pra ambos também, né? O 0x0 não foi agradável pra ninguém. Dois gols anulados, tanto do Flu quanto do Fla. E o São Paulo fez 4x1 pra cima do Santos. Resultado importante pro tricolor paulista que afundou ainda mais o peixe da Vila Belmiro. O Cuiabá bateu o Fortaleza em casa por 1x0. O Fortaleza perdeu no Castelão, hein? Gol do Davidson, um vacilo aí, um vacilão do goleirão do Fortaleza. Outro resultado de 0x0 no domingo ficou por conta de Internacional e Palmeiras. Resultado ruim também pros dois. Principalmente pro Inter que jogava em casa. Já o Furacão bateu o Bahia 2x0 jogando na Liga Arena. 2x0 para o Atlético Paranaense. O Corinthians e Grêmio não jogaram porque o Corinthians jogou contra o América no sábado, só que pela Copa do Brasil. E o Coelhão, hein? Coelhão tinha a vantagem de ter vencido em casa por 1x0. Poderia empatar o jogo que ficaria com a vaga. A arena neoquímica, arena lotada. Os corintianos empolgados. Um time muito ofensivo montado pelo professor Luxemburgo. E o América foi valente. O América fez um grande jogo, assim como o Corinthians também. O placar de 3x2 levou a decisão para os pênaltis. E nos pênaltis, o Corinthians foi mais eficiente que o Coelhão e avançou de fase na Copa do Brasil. Assim, as duas equipes tiveram os seus jogos adiados no Campeonato Brasileiro. O Corinthians não jogou contra o Grêmio e o América não enfrentou o Vasco. Os jogos ficaram adiados. Para completar a rodada, hoje à noite tem Goiás e Atlético. O Felipão ainda em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro comandando o Atlético. Aliás, primeira vitória comandando o Atlético. O Felipão ainda não sabe o que é vencer no banco do Galo Mineiro. Bom, mas vamos falar agora de esporte regional porque vai começar a sétima edição da Copa da Amizade de Futsal. Quinta-feira a bola vai rolar para a Copa da Amizade e olha que a expectativa é de uma belíssima competição. Afinal, são 700 atletas em Caratinga de 11 cidades diferentes. São mais de 37 equipes e sem dúvida nenhuma a expectativa é de uma grande competição de futsal. É a sétima edição da Copa da Amizade. Vamos colocar na tela para você aí os jogos da quinta-feira da Copa da Amizade. Vamos lá então. Quinta-feira, Copa da Amizade. Na tela para você acompanhar aí com você aí para você ver os jogos que vão abrir a competição. No Sub-14 tem a equipe do Guanabara enfrentando o Bayern de Piedade e também o Guanabara que é de Caratinga. No Sub-15, Atenas de Santa Rita e Giants Boca lá de Manhumirim. Depois vamos ter a Setatic e também o Giants. Portanto, vamos ter muitos jogos. São 95 jogos no total da sétima edição da Copa da Amizade que começa nessa quinta-feira. E a gente vai fazer uma cobertura especial aqui para o Super Canal. Tá bom, Raquel? Abraço. Ótima semana para todo mundo. Uma semana abençoada. Valeu.